de semana a todos vocês, né? Quinzinho de semana tá chegando e o Brasil segue a todo o vapor, né? Não para, gente. Não para. Vamos ver essa notícia aqui. Foram compartilhadas entre a cúpula. Tem muito a ver com com o que não, mas lá na Argentina congelar os preços dos combustíveis e a gente sabe que não dá certo, né? Não dá certo fazer isso. É algo tosco, tolo. Tem aqui, eu também o advogado do hacker disse que conversas com Bolsonaro é impossível de ser provada. Então por que que foi citada, né? Impossível de ser cobrada? Acho que não deveria ter sido citada. E aliados do presidente querem alterar o artigo 142 da Constituição. Motivo, não dá pra entender também se é algo que foi bem elaborado, bem estudado, né? Pra implantar aí no nosso país. Não vejo a necessidade de querer alterar. Mas eles eles é quem sabem, né? Sabe mais que a gente. O advogado do coronel Cid disse que assunto que tratará não tem nada a ver com joias. Foi um erro um erro da veja. Erro ou uma má vontade, né? Essa também pode ter sido uma má vontade aí de passar algo que não existe. E aí E aí